Não vem pagar de santa aqui comigo, nem cola Sei que tá me amando, cê gosta é tão maloqueiro O que cê tá querendo, nós resolve na cama Sua boca tá falando e o coração... Tá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês Então galera, o vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui Já deixe seu comentário aí o que vocês estão achando da frequência Então demorou rapaziada Essa semana eu tô tentando postar vídeo todos os dias Se Deus quiser vai dar certo E mano, só vamos lá rapaziada Agora eu vou dar um rolê ali com vocês, tá ligado Vou passar ali no amigo meu Vamos ver o que que tá rolando lá Vamos gravar alguns carros se tiver lá Então demorou, mas de resto vamos dar um rolê Testar o som do Savero, etc Daquele modelo que nem vocês gostam Escutar algumas músicas aí, algumas playlistszinha E demorou rapaziada Lembrando, se vocês quiserem playlist aí no canal Deixa a sua música aí no comentário Beleza? Tamo junto rapaziada Só vamos lá, vou colocar vocês aqui agora E demorou Guardar a chave de ferramenta aqui, né Porque é que eu usei pra prender esse suporte aí Tomara que o suporte não... Como é que chama? Não fique mole Por causa da... Porque eu apertei na chave, né Por causa do grave, né Tomara que não fique mole por causa do grave, né Toma café E lá, mano, pessoal Aquele modelo, rapaziada Tá o cinto porque segurança em primeiro lugar Eu não ando sem cinto de jeito nenhum, mano Acabei de baixar um CDzinho aqui Vamos ver esse CDzinho de preço, né Vou tentar tocar alguns houses aí pra vocês Pra fazer uma playlistzinha aí, né Quando a gente curte o caminho Mas eu vou variar um pouco também, tá ligado? Mas se o título for esse É porque eu toquei bastante house também, né Então bora lá, mano Tá aí a chave que eu coloquei prendendo Merda, tomara que... Tomara que o ângulo fique ruim, rapaziada Não posso perder esse vídeo, não Vou fazer o seguinte Parar ali na frente Vou mudar de ângulo Tomara que esse ângulo fique melhor aí pra vocês Tomara que essa cabela não caia, né Aqui tá no tripé E... Vou tentar arrumar um jeito de arrumar Esse suporte aqui Por causa do porta-moto O que você tem que fazer? Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A famosa esquenta-rabo Isso aqui é por dia que estiver muito frio Ele liga ela aqui e põe aqui Rapaz, as costas ficam quentinhas Não é não? Marulhando Fih, eu tenho uma digital apoiando o meu carro Qual que você acha que esquenta mais? Eu juro, você tem o rabo quente? Obrigado Olha, rapaz O bagulho é putaria mesmo, o ritmo é isso Eu simplesmente falo o que elas gostam de ouvir Isso é putaria que elas gostam Olha, salva top Trocar as aulas do timamento agora Rapaz do céu, o que? Doze? Olha os dedinhos aqui Olha os dedos gordo Olha os homens, Juninho Olha, Juninho, triga só aí, pro amor deus Triga só aí, pro amor deus Cê tá doido Cala a boca, hein? Meu urso Pelo menos volta que abaixa o som aí Cê comeia Cê comeia Cê comeia Não, viado Tô ficando me filmando, né? Vai longe, você tem que aparecer em todo vídeo Não, você tem que olhar pra cá Não, essa é sua cara Essa é sua cara Não, não, não Não, não Não, não vai ser criança Não, não A mãe da criança Chega no nível do Juninho, ó Batalha, eu não tô servindo não Não, não, não Não, não vai mais 200 quilos, hein? Eu tenho que comer mais 7 que o panguê Ô, Juninho, já tá conseguindo fazer o porta-copo da cerveja aqui? Não Não Suporte do videogame Ah, não, Juninho Suporte do controle do Playstation Controle do Playstation Tchau, tchau